E ora boas pessoal, daqui mais uma vez é revolta. Vamos ter agora o penúltimo jogo do campeonato. Estamos em segundo lugar. Vamos ver aqui. Se o primeiro perder, eu passo para o primeiro. Mas ele vai jogar contra o último, vai ser muito difícil. Portanto, vamos ver aqui, mas é as táticas das equipas. Já venho um pouco atrasado para o jogo. Vamos ver aqui as táticas. Como podem ver, eu vou jogar em 4-1-2-1-2 em diamante. Ele vai jogar em 3-1-3-3-2-2. Ou seja, vai jogar muito pelas laterais. Eu estou a optar por esta tática porque eu não tenho médio-esquerdo. Mas se isso começar a correr mal, vou ter que fazer umas alterações. Mesmo com os jogadores fora de posição. Porque ele vai jogar pelas laterais, de certeza. Como podem ver, eu vou jogar com a mentalidade de equipa normal. Preferência de passo misto. Estilo de passo misto. Forçar contra-ataques desligado. Estilo de pressão alta. Estilo de corte duro. Estilo de marcação à zona. E linha fora de jogo desligado. E vai começar o jogo. Vamos aqui ver. Já estou a ver que vai ser um jogo muito complicado. Eu, estando a fazer pressão alta, vou ter que dar mais condição. A ver se eles não se cansam tão rápido. Estes têm sido horários muito complicados. Para eu continuar a assistir os jogos. Vamos dar aqui mais bónus de condição. Vamos ver o que é que isto vai dar. Preciso mesmo ganhar este jogo. Mas, vamos ver como é que vai correr. O terceiro começa já. Eu quero dizer, tenho mais posse de bola. Mas, não estou a conseguir já. Supervisar-me. Tenho que me concentrar a ver se ele está a jogar pelas alas ou não. Já tenho um adepto. É caraças. Vamos lá. Tenho muito posse de bola, mas não estou a conseguir. Não estou a conseguir fazer nada. Estão a ver como eles estão a jogar muito pelas alas. Vamos tentar jogar pelo meio. Não. Ia alterar, mas ganhamos muito mais posse de bola. Chuta! Que grande defesa! Está complicado, está complicado. Vamos jogar pelo meio. Ver se eu perder posse de bola. É porque jogar pelo meio não é boa ideia. O Johnson não se está bem a jogar com o Silva da Rosa. Não sei porquê. Deve ser os dois gananciosos com a bola. Vamos continuar a dar bónus de condição. Corta! Caraças! Começo a sentir a pressão, pessoal. Preciso mesmo ganhar este jogo. Não sei se vai ser possível, mas precisava de ganhar este jogo. Salva da Rosa está a recuperar agora um pouco. Falha ao passo longo. Johnson do Caraças. Não percebo este gajo. Não percebo este gajo. Não percebo este gajo. Não percebo este gajo. Posso bola? Nem sempre quer dizer que se marque bolos. Olhem para isto. Estou a correr. Água só de transpirar. Vou de série. Como é que está a jogar? misto não consegui fazendo um ataque à beliza lá está a fazer assim ganhar mais meio campo para ver se conseguimos fazer alguma coisa disto não primeira parte nem estatísticas temos estamos a ser completamente anulados não estou a gostar disto vamos pôr agora um pouco passos curtos a ver se conseguimos fazer alguma coisa de diferente e aqui para a defesa está a jogar bem está complicado os avançados não estão a adaptar-se vamos trocar de posição aqui o Johnson com o Silva da Rosa pode ser que consigam fazer alguma coisa diferente vamos esperar até os 55 minutos vamos continuar com mais condição vamos ter que arriscar mais vamos ter que arriscar mais 56 minutos temos que arriscar mais pessoal vamos ter que arriscar porque isto está ainda não há estatísticas vamos ter que arriscar mais 64 minutos 66 minutos vamos pôr o botem pelo Johnson o Johnson Johnson é um caso perdido nem sei o que é que hei de fazer o que é que Johnson Vá lá, caralho, marcam gol 10 minutos, acho que já não temos hipótese pessoal Vamos tirar os passos curtos, não precisamos de posse de bola, precisamos sim de riscar Agora a parte final Olha, olha, 3 minutos para o fim Um empate muito mal feito 4 minutos Empate, não perdemos, estou a arriscar muito E acabou o jogo E perdemos o campeonato, certeza Não sei que o primeiro tenha perdido Quero agradecer ao Leonardo Santos, ao Gil, ao Sazali e ao Bahum, que me deram um apoio importante O que é que aconteceu, ainda não jogou o segundo se calhar Ainda não jogou, vai jogar mais logo Se ele ganhar, estamos perdidos O que é que eles dizem aqui do jogo, é um resultado aceitável para nós E graças ao bónus de condição, ainda podiam fazer mais um jogo, um jogo inicial do Selkuk Infelizmente não foi o suficiente Bom pessoal, foi assim, foi pena, porque esta época tinha tudo para fazermos o segundo triplete Estamos na final da Liga dos Campeões, ganhamos a final da Taça e ficaríamos em primeiro no campeonato Último jogo, vai ser complicado Espero que tenham gostado Deixem o vosso like Subscrevam-se para continuar a assistir aos meus vídeos Partilhem o vídeo para outros treinadores verem Para o canal também crescer Passemos mais Quanto mais pessoal que goste do Top Eleven melhor Para termos cada um a dar as suas ideias Nós tentámos A equipa tentou tudo, mas não conseguiu E foi assim pessoal, obrigado por assistirem Espero para vocês até mais logo para a final da Liga dos Campeões Obrigado e fui!